Música Pessoal, pra quem não sabe, eu treino a fazer um curso de genética Vou, na verdade, só vou dar um, fazer uma conexão em Nova York E depois vou direto pra Charlotte Ficar mais ou menos 5 dias, 4 dias na verdade Estudando genética médica, nutrigenômica e tudo que tem de mais atual Pra nós Então é isso, tô atrasado como sempre Ninguém aqui, mas vamos lá Ficar mais ou menos Ficar mais ou menos Ficar mais ou menos